Que cara desanimado é essa, Caju? O pessoal vai entrar de férias aí no colégio. E aí, tu não estuda mais lá? Eu sei que não estudo mais lá, mas... Capitão, você não percebe as coisas mesmo, né? Falta sensibilidade em você. O pessoal vai entrar de férias lá. E que o restaurante vai ficar pras moscas, Capitão? Isso é verdade. Tem que conseguir um razoável movimento aqui daqueles eventos populares. Com as férias, acho que a clientela vai sumir. Capitão, o negócio é um remonte, um negócio é restaurante, viu? Assim o bicho vai pegar. O bicho talvez não pegue. Mas o bicho com certeza vai pegar. Capitão, você comeu o melado que estava estragado na geladeira? É, com isso. Preste atenção, Caju. Sabe, nós conseguimos levantar o restaurante com os eventos populares. Muito bem. É. Nós vamos manter essa clientela com um prato bem popular. Eu faço uma bruxada de bode que é sopimpa. Oi, Capitão. Você não é tão bom quanto você parece ser, hein, velho? Mas a gente pode chamar umas mulheres. E essas mulheres vão chamar uns homens. Até isso aqui vai encher de gente safada querendo comer. E a gente pode até paquear, sabe? É. Dizem que foi uma bruxada de bode que juntou da peão com uma mulher bonita. Ah, finalmente as aulas acabaram e vamos ter férias. Eu não vejo a hora de conquistar a liberdade. E também as filezinhas. Você vai fazer alguma coisa nas férias, Bugoni? Ah, eu não. Mas é justamente bom fazer nada. Eu nem te faranite. E vocês vão fazer alguma coisa? É, não vou viajar porque eu tô sem grana, né? Sempre duro. Mas eu vou namorar bastante. Minha amiga, hein, gente? Não, eu e Marcela, a gente finalmente se entendeu. Né, meu amorzinho? Oh, que salve gente! É, gente, o amor tá no ar, né, meu amor? Ó, e não tem nada melhor do que começo de namoro, né? E você, Bruna, vai fazer o que nas férias? É, não dá pra programar nada sem antes saber o resultado, né? Não vai me dizer que você vai ficar de recuperação de novo? Ai, não, Deus me livre. Olha, veja bem. Recuperação é questão de estilo de vida. Vocês se matam um ano todo pra tirar um mês de férias. Eu tiro o ano todo de férias e estudo um mês só. Valeu, Gê! Não antes, Betis. E você, Veri? Essa mala aí gigante, você vai pra onde? Você vai viajar com o Guilherme? Não, não, vou sozinha. Eu vou pra uma pousada na Tureba. Faz parte do meu tratamento. Meu pai já me deu autorização, dinheiro, tá tudo certinho. Só vim entregar o trabalho e vou nessa. Boa tarde, Betis! Fácil! Nada, gente. Passei a noite inteira ligando pra Marina e o celular dela continua fora de ar. É o número do telefone que eu dei também não rolou. Não, pela hora, já deve estar no meio do mato. Não, mas olha só, mesmo sem sinal, o GPS funciona. Mas você acha mesmo que me dá pra descobrir onde ela tá pelo GPS? Não, porque eu não entendo disso. Eu acho que isso pode ser surreal, mas eu não sou a favor de desistir. Não, dá sim, dá sim. Agora, só não vai funcionar o GPS se o telefone estiver sem bateria. Putz, ainda tem essa coisa de bateria. Ah, gente, não custa nada tentar, né? Além do mais, vai de pena ser a última que morre. Então, supostamente nesse site a gente tem que encontrar alguma coisa. Tá, peraí, deixa eu... E aí? Calma aí, ó. Tem que preencher as informações no meu telefone. Ih, gente. Gente, peraí. O que foi? Peraí. Eu achei! Aqui, gente, aqui. Eu consegui localizar o celular da Marina. É o celular da Marina. Marina! E aí, Domingos? Onde é que ela tá? Me fala logo, onde é que ela tá? Se ela tá aqui mesmo, ela tá indo direto pro... Direto pra Boca do Lobo. Gente, eu tenho novidades. Conta. Conta, Regiane. Você vai deixar a gente curioso? Não, né? É que eu mandei um monte de e-mail pro pessoal lá de Canoa Quebrada. Mandou bem, Regiane. Boa ideia. Tá todo mundo botando na quadribanda, gente. Incrível. O Ceará tá conquistado. Regiane, você é incrível. Caldeirão do Hulk. A quadribanda tá chegando. Isso que é bom, né? Namorada, é o máximo. É a quadribanda. A garota tá se achando, né? A primeira dama da quadribanda. Da fã número um sempre fui eu. Você não vai roubar o meu pulso. Mas não vai mesmo. Amor, amora! Todo mundo pra sala de aula. Não é porque as férias estão chegando que vai virar festa, né? E tu desce a mim. Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! Eu tô muito feliz! É aqui mesmo. Cadê eles? Vai! 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 Farina, Monteiro, Miranda? Oi. Sou eu mesma. O senhor deve ser o policial que falou comigo. Cadê os meus pais? Foi eles mesmo. Tchau! Tchau! Tchau!